E salve! E aí, galerinha! Roosevelt Potter aqui na área Continuando aqui As aventuras dessa personagem linda demais E a casca! Esse belo cosplay da casca aí Do anime Bessieger Do anime Bessieger É isso aí, galerinha! Então vamos lá, né? Vamos continuar aí as aventuras dela É isso aí, galerinha! Bom, estamos quase chegando aqui no quarto boy É, quarto boy, né? Se eu não me engano Que é o Sábio de Cristal Então, vamos embora, né? Vamos partir, então Vamos para o Sábio de Cristal agora Mas, antes disso, lembrando a vocês, né? Não esqueçam da chinelada no joinha, galerinha Pois ajuda muito aí o canal Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos para virem conhecer, né? Se inscreverem! Eu agradeço, galera! Vamos embora! Vamos lá, vamos partir para outro boy Vamos passar por aqui Pronto, o morto-vivo está morto O morto-vivo está morto, galera Vamos pegar os mortos-vivos? Não, vamos por aqui Vamos pegar os mortos-vivos, não Vamos pegar esses bichinhos aqui Outra um Não falta mais Tá o cachorrinho Pronto, chegamos aqui na segunda fogueira Ok Fogueira acesa Vamos sentar E pronto Vamos lá, continuando o caminho, galerinha Vamos embora Alguém nos segue Ouça o parque Matando os mobzinho, galera Era com ela, cascazinha Ah, não pegou Mas pegou assim Opa Bom, primeiramente A gente vai pegar o cara bem aqui Esse aqui Esse aqui Era você, rapaz Vai buscar Para de me atacar a magia, mano Tá me atacando magia direto Carambolas Você quer acertar quem, rapaz? Você quer acertar quem, rapaz? Galera 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 Estamos aqui na portiola dele Na portiola do sábio de cristal E vamos partir, né? Vambora? Então vamos Só que antes Vou usar isso aqui Filosinha verde Espadinha de fogo Perfeito Partiu Sábio de cristal, galera Ah, uma dele me acertou Onde você tá, bicho? Ah, tá aí, doido Oxe, olha Só que doido Enganou Mas já? Ah é Chegamos mais da metade do life É verdade Vamos passar mais um serão na mão Mais um serão Mais um Negocinho aqui Oba Caramba A bolinha dele tá ligueada Toma, doido A bolinha dele tá ligueada Vamos pegar o verdadeiro Opa Aê Galerinha Aê Vitória dela Casca Boa, boa Mais um boss derrotado com ela Galerinha É isso aí É isso aí então, galerinha Então No próximo boss Eu volto aí Com ela A casca Beleza, galerinha Então valeu E fui E E E E E E